Quando a gente se depara em relação com pessoas que não perceberam a emergência do processo de autoconhecimento, você percebe claramente que todos nós somos boas pessoas, o problema são os condicionamentos que vão sendo carregados e que esses condicionamentos acabam fazendo que realmente cada um de nós fique vivendo fragmentariamente, dando importância a só um determinado ponto da existência, conforme foi condicionado a dar valor a esse ponto da existência, e aí acaba não tendo de modo alguma a possibilidade de ter uma compreensão maior da totalidade do viver, e aí o que fica muito claro para mim é assim, que não há como você despertar, me parece né, me parece que não há como você despertar para isso se você não tem um grande choque, mas um profundo choque mesmo, que abala toda a estrutura desse seu condicionado buscar pontualizado, setorizado, que impede de você ver além dessa limitação. não tem a mínima possibilidade, a pessoa fica presa dentro daquele mundinho, ela não consegue atinar sobre qualquer outro ponto, ela não consegue ter uma percepção, a única coisa que ela sabe falar, que ela tem interesse de falar, é dentro daquele limitado ponto de percepção pela qual ela foi condicionada durante tantos anos, se ela não tiver um choque, é provável que ela só vá se dar conta quando ela tiver esse grande choque final, que é a morte, isso se for um modelo de morte que dá tempo dela estar parada, numa ociosidade forçada, que faz ela começar a questionar, porque tem muita gente também que acaba tendo uma morte violenta e não tem nem a possibilidade de ter uma percepção da irrealidade, da superficialidade, que foi esse modo de viver preso num ponto único de valores ali, numa rotina de ação. aí vem aquela velha frase, né, que você escuta sempre o que que eu fiz com a minha vida? isso quando tem tempo ainda de questionar isso nos últimos momentos, né? é que é como você falou, às vezes tem uma morte súbita aí, um acidente trágico que não dá nem tempo de, a pessoa já perde os sentidos, nem dá tempo de de perceber, né? é e aí se se existir aí a reencarnação, como eles falam vai ter que voltar mil vezes, né? tem gente que tá no estado medieval a maioria que você vê é medieval o estado o que que é medieval? porque ainda tá lá no início porque a sociedade ainda tá é constituída tá fundamentada baseada nos primórdios ela não não conseguiu não não teve evolução não teve eu percebo assim que a grande maioria da da sociedade você não pode nem dizer que ela tá vivendo uma vida medíocre que ela tá realmente num processo de de ir mesmo pros primórdios dela como é que você falou agora? medieval um estado de medieval ela não tá nem um estado um processo de mediocridade porque a gente tem um conceito errado da palavra mediocridade olha olha pra ela com com tom pejorativo, né? com tom negativo sendo que mediocridade não é nada mais nada menos daquele que atingiu uma percepção média das coisas mediana ele ele saiu daquele estado de hipnose ele saiu daquele estado primário dele e alcançou uma percepção mediana a grande maioria pelo que parece por causa desse condicionamento dessa estrutura da sociedade que é corrupta e adulterante ele em vez de pelo menos caminhar pra esse estado de mediocridade que é um estado que chega todo aquele sério buscador esses conteúdos que ele vai lendo, que ele vai absorvendo leva ele a um estado mediano porque ele também não tá liberto o fato dele não tá liberto mostra quanto que ele ainda tá medíocre, né? ele tá mediano a grande maioria dessas pessoas você não pode dizer que elas estão em um estado de mediocridade não como eu me sinto em um estado de mediocridade houve uma percepção da coisa mas não é uma percepção total é só uma percepção mediana portanto não é libertária é é uma coisa e que nem você falou a questão logo no início você começou falando que são pessoas boas é a pessoa é o ego, né? então vai depender dos condicionamentos que cada um recebeu vai se tornar, né? aquilo que recebeu, o que pegou pra ele e tal a grande maioria das pessoas são pessoas boas não são pessoas que estão 100% voltadas pra passar por cima mesmo de todo mundo de forma extremamente agressiva é, mas é boa dentro do condicionamento também, né? ainda dessa questão você tá entendendo o que eu tô querendo dizer com pessoas boas, né? pelo amor de Deus são pessoas boas, elas não estão passando por cima de você não estão te agredindo, não estão te massacrando mas estão vivendo dentro daquele modinho isolado, fechado fragmentado, pontualizado atrás de suas insignificantes buscas em seus insignificantes valores que não produz qualificação nenhuma pra consciência humana nada não fica nada aí que vale pra sete gerações futuras fica nada a única coisa que fica é mais condicionamento pra próxima estrutura pra próxima geração que ela mesmo tá criando que ela tá perpetuando como filho, como neto então, o próprio fato de continuar perpetuando essas coisas é bem aquela coisa, né? de boas intenções o inferno tá cheio, né? aí fica mesmo o mundo do jeito que tá aí o mundo que você tá vendo, né? que é constituído de de mim, de você, de todos, né? por quê? porque tem essa esse jeito de pensar esse condicionamento, né? que que faz a pessoa achar que é isso aí que tá estabelecido que é, né? a coisa eu vejo que o modelo de condicionamento social é tão grande ele condiciona você tanto a busca de prazer você pode ver que quando você vai ser apresentado pra alguém todo mundo fala o quê? ah, muito prazer então, desde a hora que você tá sendo você tá conhecendo alguém você já tá sendo condicionado a prazer é, você tá esperando que aquele que você tá conhecendo te dê muito prazer e esse que você e esse condicionamento de prazer ele impede qualquer tipo de pergunta ou de assunto que possa causar um desprazer que seria a percepção da limitação do seu campo de ação isso vai produzir um desfrazer né? então você percebe que o condicionamento é tão forte que não há mínima possibilidade de entrar abordagens mais profundas nos encontros abordagens que possa produzir reflexão e nessa reflexão ter uma percepção das ilusões que a gente vem criando pra gente e através dessas ilusões e criando um limitado campo de ação cada vez maior, né? que vai privando a nossa a nossa liberdade fica muito claro Perceber o quanto é limitado tudo tudo que a gente acredita é muito limitado e que isso só dá mesmo até um certo ponto a coisa o próprio prazer é limitado, né? ele tem um limite muito pequeno e ninguém quer olhar pra isso quer achar, quer sempre mais, né? mais, mais, mais o fator que as pessoas não querem olhar pra isso é porque ela não sente a emergência disso ela foi condicionada a ver as demais coisas criadas pelo pensamento como emergenciais essas coisas são emergenciais então a busca do prazer e segurança ela é vital agora a busca de autocompreensão de si mesmo e do funcionamento do mundo isso não é tido como vital não é emergencial isso é chato é, qualquer pessoa que começa a falar sobre isso numa roda normótica já recebe o nome de filósofo é chato por quê? de zen, de cósmico, né? aquela coisa e já cria ali um rótulo e já com aquela tiraçãozinha de sarro que é pra parar, né? pra parar não é bem-vinda essa abordagem é chato por quê? porque se a pessoa começar a questionar ela vai perceber o quanto que é ilusório uma série de coisas que ela tá correndo atrás e aí ela vai ter que parar com isso se ela parar com isso ela se vê solitária porque a maioria não questionou isso não quer questionar isso porque não teve um choque não percebeu isso como emergencial e ela não banca ficar sozinha com esse estado de percepção das ilusões criadas pela mente que cria em consequência um modo de ver assim extremamente superficial sem sentido nenhum sem significação nenhuma que não vale a pena você colocar sua energia ali e aí não banca porque não é fácil ficar na solidão sendo que você desde pequeno tá sendo condicionado a ver que estar em solidão é um problema, né? sendo que você tem uma cultura que tá forçando você sempre o ajustamento não questionado dos valores que são impostos aí senão você fica sozinho e aí como ninguém quer bancar a solidão quer ter segurança, né? se adapta a tudo isso vai se ajustando, vai se amoldando mesmo que às vezes aquilo mesmo com esforço até que chega uma hora que já que tá me proporcionando vamos que vamos, né? aí a maioria abraça mesmo, né? a mesma coisa a impressão que eu tenho é que se não ocorre um um forte choque se não tem um forte choque a mente ela não é forçosamente aberta pra investigação ela fica fechada na sua zona de proteção esse choque é que faz uma trinca faz uma trinca e essa trinca dá a possibilidade de começar entrar questionamentos sobre os valores que formaram esse modo de pensar sentir e reagir o que você vê mesmo se alguém que ainda não teve crise ela se coloca, vamos colocar assim a disposição de uma conversa com maior conteúdo de conteúdo mais profundo você percebe que ela não consegue alimentar essa conversação ela não acompanha ela não consegue mergulhar ela não consegue mergulhar e tão fechada que ela tá ali rapidamente o medo vem e produz uma uma escuta que não é escuta é resistência ela tá pensando o que ela vai responder é resistência pode ver que a maioria das coisas que você começa a colocar ela começa a rebater ela começa a contradizer ela já começa com uma conclusão é justificando que não tem como ser diferente que é assim ela sempre foi assim desde que o mundo é mundo essas coisas que a gente já ouviu várias vezes então você vê que a pessoa ela é vítima de si mesma justamente pelo fato de não ter tido uma ocorrência de um grande choque é porque eu vejo que até mesmo por nós mesmo que tivemos esse choque já por aí isso daí colocou a gente ali então não dá pra perguntar se a gente escolheu a gente se viu numa situação que tinha que fazer alguma coisa pra sair daquilo só isso mas eu vejo que assim pessoas que passaram com a gente aí que realmente aquele que não teve mesmo um grande choque psíquico ele vai se amoldando mais fácil ele vai se ajustando porque parece que pelo fato de não ter tido o choque ele ainda acredita que o que tá aí alguma coisa ou outra ainda pode resolver né? a situação dele o conflito dele alguma coisa que as coisas externas aquele que teve o choque mais brusco mesmo ele percebe parece que dá uma abertura que ele fala não realmente isso aí que tá já não serve mais pra mim então eu tenho que... mas o que acaba acontecendo não é bem isso eu vejo assim que a maioria muitos tem até um choque mas é um choque pontualizado que abala só que abala só é, eu falei na totalidade que abala só aquele ponto ele não dá um abalo sistêmico ele não dá um abalo na totalidade da estrutura pela qual a pessoa funciona e aí é um paradoxo também porque esse que tem o abalo só numa pontualização da vida dele num setor da vida dele ele fica focado em resolver esse ponto é uma vez resolvido esse ponto ele volta a funcionar no mesmo modelo exatamente que é o que mais a gente vê acontecer e aí acaba não tendo produção de uma alteração real de consciência o paradoxo é o paradoxo é a grande maioria tá tão comprometida há décadas pelo menos 3 ou 4 décadas eu vejo assim eu tô tirando por base as pessoas que estão mais em volta da gente no mínimo elas têm 4 décadas de exposição ao modo condicionado de pensar sem um profundo choque psíquico no mínimo 4 décadas 4 décadas você já tá completamente comprometido você tá comprometido com uma estrutura do que a sociedade pede pra você se comprometer você tá completamente comprometido se ela tem um abalo profundo que mexe com toda a estrutura o colapso psicológico dela é tão grande que ela não tem por menos de 3 anos aí ela não consegue começar a respirar com um pouquinho de tranquilidade é muito a confusão é muito grande eu tô colocando 3 anos pra não ser pra não assustar mas o que a gente vê até cair a ficha do que é que tá acontecendo são poucos os que conseguem e... de maneira limpa de maneira limpa porque tem outra coisa também quando chega nesse ponto o negócio é tão forte que um dos condicionamentos é você correr pra psiquiatria é aí você vai pra psiquiatria a psiquiatria vem com aquele monte de remédio tá já preto embotando sua mente você já tá confuso embota a mente como é que você vai conseguir perceber alguma coisa clara a não ser a necessidade de se ajustar ao velho modo de viver é e a gente costuma falar também que tem que ter os 40 anos de deserto mas também é um paradoxo vai depender muito porque tem muita gente com essa faixa etária que às vezes é mais imaturo do que um mais jovem cronologicamente então também é tudo é relativo não tem ali uma uma definição uma coisa mas você vê que esse que é mais novo a forte carga hormonal é atrapalha nesse sentido a forte dependência financeira e emocional que tem das pessoas significativas também impede dele ir profundamente na coisa então mas aí há casos e casos né é mas você vê que a grande maioria que ocorre é isso é o fator da dependência financeira e psicológica das pessoas significativas acaba fazendo ele se forçar a se ajustar também a uma série de situações que impede dele fazer um mergulho profundo acaba dividindo muito né acaba fragmentando demais porque a pessoa fica dividida entre atender a cobrança né em relação a e atender o o chamado ali né do espírito da da questão espiritual ali mental aí fica e fica complicado né então é mas é aquilo não tem uma definição uns vão ficar outros não vão ficar pelo que a gente viu a maioria não fica a maioria braço capeta e volta pro sistema então você vê que realmente é nós vivemos um estado de mediocridade eu e você por quê? porque você tem aquele que não despertou e que tá nessa nessa escala descendente aí né vai vai descendo cada vez mais a níveis de inconsciência e você tem esses que estão despertando então entre esse que tá descendo cada vez mais no seu sono num sonho dentro de um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho você tem o que tá despertando e você tem você que já vem num longo processo de despertar né e que chega num ponto de mediocridade que é esse ponto em que você depois de tanto buscar você percebe que não há o que fazer qualquer reação que você tenha dentro do pensamento condicionado ele só pode produzir a perpetuação desse pensamento condicionado e o endurecimento dessa limitação que já foi criada e que é constantemente criada por esse modo de tá sempre reagindo as imagens e projeções constantes que o pensamento com sua carga somática emocional produz então o estado de mediocridade ele aponta pra esse estado de não sei que a única coisa que você pode ficar observando são jogos de dualidade da mente e não atender nenhuma dessas dualidades porque tanto uma dualidade tanto um lado que ela apresenta que ela apresenta é a mente é produto da mente certo? e tanto o outro lado que ela apresenta também é produto da mente então você vê ali isso pra mim é a real impotência quando você percebe poxa o instrumento que tá observando ele é condicionado e o que ele tá e como ele é condicionado tudo que ele tá vendo como condicionado ele automaticamente condiciona uma forma de resposta pra esse condicionamento que ele tá observando com a sua estrutura condicionada e aí quando ele percebe que ele tá com uma mente condicionada observando o condicionamento e a dualidade de condicionamentos que essa mente condicionada dá como solução como ideia de solução pra esse condicionamento ele percebe que não há inteligência nenhuma em qualquer ação e aí ele percebe que é preciso uma ação que não tem tempo ela não é suja nem pela carga do passado e nem pela projeção que cria futuro tem que ter uma ocorrência que não dá nem pra ser nomeada não tem como conjecturar o que seria isso mas que tem que ser algo completamente diferente do que foi vivido até aqui se não ocorre isso não tem como a gente saber a realidade do que tenta apontar as palavras como liberdade felicidade compaixão amor beleza leveza sensibilidade originalidade autenticidade é porque a gente só consegue ver o que tá dentro do condicionado o velho o conhecido então por isso que começa sempre pelo pelo conhecido pelo falso né que é o falso esse conhecido pra quem sabe uma hora a gente chegar a saber saber realmente né o que é isso tudo porque por enquanto é só conceito palavras aí que a mente quer calcular ela quer analisar a mente analítica ela quer analisar o que são o que é isso através dela ela fica calculando ela fica analisando o que é amor o que é alegria o que é felicidade e vai fragmentando isso porque a mente ela tem o amor dela mesmo né que é o amor sexual o amor de amigo o amor de família o amor consanguíneo é tudo separado é tudo ela divide ela fragmenta tudo né inclusive o amor ela consegue fragmentar e pode isso existir né então você vê que é tudo dentro do conhecido dela ela faz dentro de alguma coisa que ela ouviu que ela viu que ela viu num filme que leu num romance numa enfim né outra coisa que eu percebo quando você está nesses contatos com a grande maioria que não vê a emergência de um aprofundamento em questões que produzem real reflexão que fundamenta uma maneira diferente de percepção de sentir e de interagir é que o fato de você estar vivenciando essa emergência essa emergência de ser essa emergência do encontro de uma maneira diferente de viver de perceber de sentir as coisas isso 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 traz à tona aquele sentimento de solidão né traz à tona aquele sentimento de da falta de senso de pertencer né de de comunhão né que é justamente o sentimento que nos toca de maneira inconsciente enquanto estamos identificados com esse sistema de ação social está todo mundo tentando fugir desse sentimento de solidão de inquietação só que não há uma real consciência desse sentimento de inquietação e aí quando você tem essa percepção desse sentimento de solidão e que você é por fruto da observação já constatou que não faz o menor sentido tentar se ajustar tentar se conformar a esse padrão que você vê a maioria que está em volta de você funcionando e tem esse sentimento de emergência você percebe que realmente tem que ter alguma coisa que nos liberte por completo dessa desse movimento de solidão desse movimento de insuficiência que faz você de certo modo ainda ter alguma expectativa expectativa no externo expectativa no sentido psicológico é a pessoa ela tem expectativa então vem fica claro que se não tiver uma ocorrência além dos limites do seu esforço da sua dedicação e da sua paixão não tem como você saber se há mesmo um modo de estar realmente de saber realmente o que é ser livre livre de qualquer manifestação de desejo que é sempre movimento pro externo e que pelo que a gente viu sempre produz frustração conflito é então fica se a gente percebeu que o objeto aqui o instrumento aqui ele é limitado ele é condicionado ele não consegue tocar esse desconhecido o que pode fazer surgir esse estado desconhecido de ser totalmente livre de qualquer desejo de qualquer anseio de qualquer ansiedade portanto de qualquer medo fica essa pergunta que fecha sempre com aquela resposta que tem sido a nossa atualidade não sei né não sei só sei que nada sei é de novo cai de novo nesse ponto o não sei o que mas e e e